Música Música Crane falando Seu relatório Ok, eu encontrei esse médico, um cientista Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa E tá trabalhando numa cura pro vírus Ele se chama Ziri Alô, câmbio Afirmativo Merda, ok Descendo Agarrando Agarra na janela aí Desça Agarra, isso Vamos agarrar ali Agarra, isso garoto Valeu Agarra lá na beirada, vai Isso garoto Bom menino Lá na beirada Corri Agarra aí Agarra aí na beirada, beleza Música 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 Música